Eu tenho um amigo que é muito desastrado, caiu da sua moto, ficou todo ralado, vou tirar a foto dele e vou publicar, espero que vocês vão compartilhar. No WhatsApp, no WhatsApp, no WhatsApp, no WhatsApp, no WhatsApp, no WhatsApp, do que eu estou falando é do WhatsApp. Amor, Zaqueu Silva, um abraço do R-Som, a rocha menino, R-Som!